Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o OpenPix, eu me chamo Vitória e vim aqui hoje esclarecer para vocês as dúvidas que vocês possam ter sobre esse aplicativo, tá? Já que está todo mundo falando sobre ele, dizendo que estão ganhando dinheiro com esse aplicativo, então fica até o final que eu vou contar para vocês se isso realmente é verdade e também compartilhar um alerta muito importante sobre o aplicativo que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nele, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link para cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo. Se caso você já quiser se cadastrar, é só ir no link da minha descrição, clicar ali que você vai ser direcionado para a página de cadastro, tá? Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. O OpenPix, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Então o que acontece? Ele surgiu, na verdade, por uma criação de grandes marcas e grandes empresas porque elas acabavam lançando alguns produtos achando que o público ia gostar e os consumidores acabavam não consumindo aquele produto ou serviço deles. Isso, eles acabaram pensando que precisavam ter opinião de consumidores mesmo para estar lançando os produtos. Então resolveram criar esse aplicativo onde eles têm um contato direto com os consumidores que é você que vai estar cadastrado no aplicativo. E funciona dessa forma. Antes das grandes marcas, grandes empresas lançarem o produto para o grande público, eles vão lançar dentro do aplicativo. Você vai dar a sua opinião daquele produto. Sendo positivo ou negativo, você vai dar a sua avaliação. Aí eles vão avaliar essa avaliação, né? Ver se aquilo foi positivo para eles, se foi negativo. Se for muito negativo, eles vão acabar não lançando o produto, que daí eles entendem que não vai ser do gosto dos consumidores. E se for positivo, eles lançam o produto e já lançam com a sua opinião embaixo, com a sua avaliação embaixo. Porque isso dá muito mais credibilidade para o produto deles, tendo a avaliação já embaixo do produto, né? A gente até confia mais quando a gente vai comprar um produto, o que a gente vê primeiro as avaliações. Então eles já utilizam dessa avaliação. E para você isso é muito benéfico, porque cada avaliação que você faz, você é bonificado. Então por isso que ele é um aplicativo de renda extra, tá? Não é um aplicativo para ficar rico, é um aplicativo de renda extra. Mas tem pessoas fazendo aí de 80, 270 reais por dia com esse aplicativo pessoal. Então dá sim uma boa grana aí no final do mês, né? Dá para pagar uma conta extra, dá para ir viajar com a família, enfim. Só que a quantidade de dinheiro que você faz vai depender de quantas avaliações você vai fazer por dia, né? Então tem que ter isso em mente. Só que o aplicativo funciona 24 horas por dia. Então qualquer momento do seu dia você pode estar entrando no aplicativo para estar dando as suas opiniões e as suas avaliações, tá? O aplicativo funciona tanto para iOS quanto para Android. O cadastro é muito simples. Você entra no link aqui, coloca suas informações pessoais, um e-mail válido porque depois vai tudo para esse seu e-mail, login e senha, passo a passo. Você já pode começar a utilizar, tá? Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então você pode testar o OpenPix por uma semana. E se você não gostar, não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? E o meu alerta para vocês, pessoal, é que só tem um lugar que você pode se cadastrar nesse aplicativo que é pelo link da minha descrição. Eu digo isso porque como ele está muito famoso agora, teve pessoas que criaram alguns aplicativos falsos, sites falsos que você se cadastra e não entrega aplicativo nenhum para você. Então por isso que eu vim aqui dar esse alerta para vocês. Muito cuidado, tá? Por isso que para ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único lugar que você pode estar se cadastrando no OpenPix. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, pessoal, e até mais!